foi embora a gente é criança cagou para mim a respiração caraca é muito maneiro o que ele faz aqui ó eu quero uma máquina dessa daí o primeiro passeio sozinha sozinho tá combinando aqui sem ela que daqui a pouco mais tardezinha a gente vai no shopping a gente vai bater perna no chão é que combina o empate sem você saber aí eu vou também lá que vai hoje eu vou também é lógico não é a taxa é aquela e obrigando hoje ela é mãe solteira solteira assim vai experimentar mochila e carrinho carrinho tem um shopping de pé emprestado em um dinossauro ela vai mostrar pra vocês a experiência e aí e aí aqui você lembra de quem essa aqui não lembro você conhece essa aqui tava vendo vídeo dela grande hoje você devolva em xajão você sabe quem é essa você reconhece essa menina aqui ele adora os vídeos da bia fico mandando pra ela vendo ela pequenininha hoje eu tava vendo um que ela tava gravando com o edu e e aí quem tá aqui o amigo passou e cadê o meu amigo também mete o pé esse aqui também mete o pé por favor esse demônio o gatinho ele ignorou nossa existência aí então essa vez o computador aberto é opção garoto e ganhou e cadê o amigo dá um abraço no amigo dá um abraço que vergonha vai que não hora da gente comer a tradição né tati atração é sempre lembro de você da batata que assim quando a gente que acompanha muito tempo vai lembrar dos blogs que eu vim a nem contratar a tati alona alona dona de casa lá ela tá quando a gente vinha se encontrar a gente sempre ia comer batata recheada no parque shopping aí hoje a gente não foi lá comer mas a gente pediu batata recheada para a tradição e você vai cair meu deus você gostava de uma outra marca é aí foi fechada mas eu nem lembro o nome da marca mas também eu lembro que essa daqui é mais famosa isso aí era isso aí mesmo aí essa daqui é batata inglesa mas eu gostava também e esse menino escalador gente que escala tudo ele sobe na cadeira ele sobe na mesa a a luana mostra ele subindo o armário meu Deus amiga do céu que desespero engraçado como são diferentes a mesma idade mas o zanho não é de subir nas coisas olha o que legal que eu ganhei aqui da tati que que é isso amiga ela tá pegando água é um sérum facial antioxidante e quem que fez eu mesma minha amiga é dessa gente ela faz as coisas ela faz é shampoo condicionador sabonete líquido maquiagem maquiagem faz tudo é bichão no curso também isso aí é isso que eu ia falar ela tem ela ainda vem de um curso ensinando vocês a fazer o seu próprio cosmético gente vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá comprar aprender a fazer seu próprio cosmético até eu quero aprender ela fez o negócio tá ficando bom cada vez mais né aí agora a gente tá aqui te mostrar o que aonde que a criança se enfiou agora em um segundo piscou aonde que ele foi a lona pela trocada de roupa ela se esmaram de ir para shopping eu super animada para ir para o shopping gente super meu celular obrigado meu amor obrigado você lembrou que é da tia né aí agora a gente vai para o shopping bora lá matar a saudade dos velhos tempos que era lá que a gente se encontrava no começo primeira vez que a gente se encontrou que eu conheci tati né porque eu conheci primeiro a luana a luana me levou para conhecer tati foi no parque shopping gente lembram da bia no meu casamento ela foi minha daminha olha o meu deus só cresceu demais gente aí eu falei eu fiquei arrepiada olha só é doideira né caraca velha tô ficando velha mesmo foi embora gente a criança cagou para mim enquanto isso a gente tá esperando aqui ó o uber que elas me convenceram a passear a cara da luana gente alguém esqueceu o celular aqui no Uber aí ele tá conversando aí com a pessoa e a pessoa falou que mora no vida boa aí ele falou ai então é meu condomínio aí a luana eu falei não ele tá zoando cara porque é vida boa ela chama que era um condomínio olha o dinossauro zion você tá vendo meu deus olha lá dinossauro dinossauro cara dele a gente entendeu nada e aí e aí e aí e aí o que ele faz Olha o bicho, gente Todos eles se mexem Tem um lá mexendo lá Esse aqui também Ele amou a Bia Não solta a Bia mais É o carro E voltamos para o dinossauro Foi a melhor coisa Porque eles ficaram quietos Porque eles estavam desesperados Eu e Luana de cabelo branco Eu contigo, confesso Elas inventaram assim Não, porque eu já sabia o rolê que ia ser Aí agora Me arrependi Amiga, tá vendo? Ela só fica rindo Não é ela que está passando Já cresceu Reparem na barriga O bicho respira Quando você estivesse respirando Olha lá a barriga Aquele lá eu acho que dá para ver melhor Olha lá A respiração Caraca, é muito maneiro Encontramos um lugar para sentar aqui E olha quem chegou aqui Quem é a gatinha que chegou aqui O Ezequiel pegou ela na escola Ele veio me buscar Aí trouxe ela Ela está toda boba ali Que encontrou a Bia Né? Aí já fala que é O que foi? Baixou? Não quer mais ela comprida? Enquanto isso Meu filho aqui, gente Deitando no chão do shopping Meu Deus do céu Levanta, garota A Luana me vira e fala assim Amiga, me dá o ticket Para eu validar o ticket Vou validar na academia Aí eu falei Você vai validar o ticket aonde? Ela vai dentro da cadeia Olha aqui no shopping Aí eu tenho duas horas de graça Você vai pagar até reacionamento? Não, pô Que de graça Aí ela vai lá Olha só E eu aqui morrer Amiga, eu te espero aqui Eu vou nada Que vergonha Olha lá Ela foi Botar o De salto Olha isso Que cara de pau, gente É muito cara de pau A cara dela nem treine Ai, Deus A cara não treine Nem treine Todo mundo lá Malhando Ralando Ela tipo Desfilando Que foco Cara de pau Agora eu arrumei uma babá Arrumei uma babá Largou o seu Para cuidar do meu Ela está falando que o Zion Está mais leve Nossa, está sujo vocês aí, né? Está falando que o Zion é mais leve Mas o Zion realmente É mais leve que o Lucas O Lucas pesa mais ou menos 12 quilos E o Zion 10 A emoção está aqui Vem buscar Passeando muito É passeadeira Eu sempre quis experimentar o algodão doce daqui Aí hoje a gente vai coisar Qual o Elisa? Elisa, esse, né? Agora sim Escolha o método de pagamento Olha lá, Zion Vai fazer aqui Olha aqui Ai, eu quero uma máquina dessas daí Olha lá, amor Olha lá, fazenda Olha lá, Zion Olha lá, Zion Olha lá, panito Sim, gente Ele vai ser entregue aqui, ó Olha lá Ali, ó Ali embaixo Ali, ó Olha lá É uma amarela Nossa, vai ficar gigante, então Eu quero gigante Eu quero gigante Você está comendo muito, menina Eu sempre quis esse negócio Olha o robô Tem que contar um barulho É, ele está fazendo as florzinhas A florzinha, ó E embaixo está fazendo uma bola, viu? Ele é de queira Agora vai fazer a parte de fora Que aí eu acho que é azul Olha lá, ó Vai ficar azul agora Que é o de tutti-frutti Olha lá Que maneiro, né? Vai ficar pronto aqui, ó Tem que enfiar lá na frente Olha só, vai vir agora Não, mas não está aparecendo uma flor, não, pô Caraca, é um negócio, né? Aham Aqui, aqui, ó Olha que maneiro Vai abrir aqui Vai, pera Calma, calma Vai abrir Eita, aqui, ó Aqui, ó E a marra Olha Deixa eu ver a flor Que flor mais feia Tá bonito, pô Não, não está aparecendo uma flor, não, pô Tá bonito Olha lá Tá bonito Mostra para o papai, faz Tá bonitinho Olha lá Olha lá, Zaya Olha lá Você quer filha também ou deixa? Dá um pedacinho aí Para ele ver se ele come Deixa eu ver a cara dele aqui mesmo Dá um pouquinho na boca dele Não Ó, a irmã vai dar na sua boca Boca Aí que é o carro Gostou Vamos deixar A gente já está chegando em casa e o Zion apagou Gente, mas é muito rápido da minha, da casa da Luana para a minha casa Tipo, é muito rápido Eu não sei nem porque que a gente não se encontra tantas vezes, né? Não deu tudo isso não dessa vez Na ida demorou mais, agora na volta eu achei muito rápido A gente já está no recrase aqui, ó Sem trânsito, né? Sem trânsito é papum A gente já chegou em casa praticamente A gente ficou lá um pouquinho, né? Com o ano e tal Deixamos ela na porta da casa dela, não, né? Na rua Tipo assim, era só entrar assim para o condomínio Vou aproveitar e mandar beijo aqui para já Para entrar nesse vlog aqui de comentário Calma aí que eu vou ler e já volto A Lilian Mello, inclusive, ela é uma membro aqui do canal, gente Ela tem selinho ali de membro Já está até com selo de cor verde água Ah, que já é de mais de um mês Olha só, eu fico muito feliz com esse carinha De vocês estarem apoiando o meu canal E ela falou, né? Que na casa dela ela também tem o costume de doar os brinquedos Porque era no vlog Esse comentário é do vlog do Dia das Crianças Como é que foi o Dia das Crianças Que eu falo sobre a doação de brinquedos Sobre como é que é importante Quanto foi importante para mim Quando eu era criança e tudo mais O que a gente faz aqui em casa Ela falou que na casa dela eles também doam bastante Os brinquedos que acham muito importante E vocês, gente? Aí eu queria já deixar o questionamento aqui Vocês doam brinquedos Sabe? Você que é criança Você separa aquele brinquedo para você doar para o amiguinho Que você não está brincando mais Ele está lá só no fundo da gaveta Você que é mãe Você faz isso com os brinquedos dos seus filhos? Doa? Passa para o próximo? É muito importante a gente sempre estar lembrando E incentivando isso Porque é muito legal A gente fazer o bem Sem olhar a quem, né? E é isso Beijo para a Lilian mais uma vez E muito obrigada Uma coisa muito legal, ó Que os lugares estão tudo rosa Por conta do outubro rosa Quando eu vi todo mundo rosa Eu fiquei Gente, por que que está tudo rosa? Porque está o Mundial rosa O preço do Nick rosa A maioria, assim, dos mercados Tudo rosa Aí eu fiquei Gente, por que que está rosa? O shopping também está rosa Aí depois que eu me liguei Gente, estão no outubro rosa É sobre o câncer de mama, né? Sobre o... Como se diz? O shopping da rosa Qual que é o nome? Autoexame Que você mesmo faz o exame Para poder ver Porque é importante você ver 90% de chance de cura 90% de chance de cura Se você descobre de forma precoce Exatamente Então não custa nada, né amor? Então é isso Estamos no outubro rosa Prevenção contra o câncer de mama E vamos lá, mulherada Fazer o autoexame Sempre de olho Você vê uma coisinha que você achou estranho Já corre para o seu médico Já vai falar para o seu médico Porque é super importante Você vai estar se salvando Se você descobrir logo Ela está dormindo, pai Ela dormiu Ué, mas ela... Ela tira a meleca dormindo? Eu acho que ela tira a meleca dormindo Mexe o pé dormindo? Olha que só Ela ri também dormindo Chegou na porta de casa Ela finge que está dormindo Só para ser levada no colo Olha só Que sem vergonha Aí, pai Tudo que a gente queria Um banho, né filha? O Zion acabou dormindo Sem banho nenhum E aí a imagem está meio embaçada Mas não dá nem para eu limpar Porque eu estou molhada E a Lili está tomando banho aqui Eu quase que botei ele aqui na banheira Acordando Dormindo mesmo A gente vai lavar Porque ele está muito podrinho de rua O Ezequiel Botei ele lá na cama assim mesmo Eu estou pensando O que vocês fariam no meu lugar? Pegaria ele dormindo e lavava? Ou deixa ele dormir E amanhã dá banho? Não estão vendo Porque eles não vão ver Dentro da água, né? A gente está lá Não resisti Peguei ele Peguei não, né? Pediu o Ezequiel para ir lá pegar ele E dei banho nele dormindo Ele nem acordou, gente Nem abriu o olho Nem nada, sabe? Nem para dar espiadinha No que estava acontecendo Mas eu fiquei imaginando assim Se eu chegasse da rua Estivesse podre de sono Fosse dormir Eu iria acordar em algum momento Agoniada Me coçando Querendo tomar um banho Aí sim eu relaxar de verdade Sabe? Eu tenho essa agoniazinha Não sei se todo mundo é assim Alguém mais é assim Digam que também é assim Pelo amor de Deus Para eu não estar sozinha no mundo Enfim, foi muito legal o dia Tinha dois anos Que eu não vi a Tati, gente Para quem é das antigas Lembra da Tati aqui no canal Porque a Tati e a Luana São amigas minhas Do começo do canal, sabe? Foi com elas Que eu ia aos primeiros eventos da vida Que eu fui Eu fui com elas A gente gravava muito juntas A gente ficava Fazendo esse conteúdo do trio A gente chamava de As Platinadas Sabe? Tinha o grupinho As Platinadas Depois de um tempo A Tati foi morar fora do país Inclusive tem vídeo Da despedida aqui no canal De quando a gente se despediu da Tati Quando ela foi embora e tal A gente primeira vez A gente ficou dois anos sem se ver Aí a gente se encontrou Ano passado ela veio Aqui no Brasil Só que a gente não conseguiu se encontrar O Zion era muito pequenininho E a gente acabou se encontrando hoje Foi muito gostoso Tentei gravar ao máximo pra vocês Mas como as meninas inventaram De ir pro shopping Eu sabia que eu não ia conseguir gravar direito Era eu sozinha pra vigiar o Zion Ele é um bebê né gente Então requer bastante atenção E eu não consigo deixar assim E ficar gravando Normal Eu não consigo Eu sou aquela mãe que fica em cima Meio da criança E foi tenso Porque eles já estavam cansados Porque eles não tinham tirado um cochilo à tarde Passaram a tarde toda brincando Não tiraram um cochilo à tarde Quando a gente chegou no shopping Os dois estavam cansados E os dois queriam explorar o shopping Então um ia pro lado O outro ia pro outro lado E aí daqui a pouco Um chorava, berrava E quando ele se acalmava O outro tava chorando, berrando E aí Enfim Quem é mais sábido O que eu tô falando né gente Sabe do caos que é esse negócio assim Da saída pra rua Ainda mais quando a criança Tá cansada com o sono A palavrinha mágica de hoje Vai ser Vaso Porque eu li um vaso aqui Eu tentei lembrar o nome disso aqui Mas eu não sei o nome disso aqui Vocês sabem o nome disso aqui? Coloca o nome disso aqui Mas eu só penso em alpiche Eu não sei o nome disso Coloca a palavrinha mágica de hoje aqui Vaso de alpiche Que eu vou dar um coraçãozinho Beijo Fiquem com Deus Se inscreve no canal se você não é inscrito E até os próximos vídeos Tchau